olá pessoal para quem ainda não me conhece meu nome é Alexandre e pessoal vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como eu vou fazer um vaso com cactos e suculentas tá esse vaso serve para botar em varanda de casa apartamentos onde pega bastante sol então assiste o vídeo do início ao fim que vai ter bastante dicas aí para vocês como sempre tá e espero que vocês gostem do vídeo e bora para o vídeo bom então pessoal vou plantar esse cacto aqui ó vou fazer um arranjo em volta dele tá e agora eu vou preparar o vaso para plantar ele e aqui ó tem esses vasos aqui aí eu escolhi esse aqui ó só que aí ele tá com essas imperfeições aqui ó tá vendo agora eu vou dar uma goma de cimento né muita gente chama de nada tá vendo que eles têm esse eles quando eu faço eles ficam com esses defeitozinhos vou tá dando a goma de cimento e depois eu vou tá pintando ele vou pintar de laranja tá e vou tá usando também é a resina aí eu tô passando algumas dicas para vocês tá bom bom então pessoal agora eu vou dar a goma no vaso goma esse aqui ó tá vendo é um cimento com água só aí eu utilizo um pincel tá eu faço a massinha bem modinha e aplico aqui ó e nele todinho para dar o acabamento porque esses vasos eles saem com muito defeitinho então assim vai ficar um acabamento melhor na hora de você pintar vai ficar bem mais mais bonito né aqui pessoal depois da goma ele vai ficar assim ó bem lisinho tá vendo saiu os defeitinho todinho e agora eu vou acabar de dar goma nesses outros para depois eu pintar eu vou pintar esse aqui para fazer o arranjo pessoal vou usar essa resina tá resina laranja é uma resina base de água eu tenho o eu tenho o link desse mostrando como eu faço essa resina aqui eu vou deixar aqui embaixo na descrição quem quiser aprender fazer 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 essa resina colorido a gente vai ficar bonito né a primeira de mão ela fica meio tipo meio transparente mas aí na segunda já fica bem bonito tá vendo um laranja bem bem forte tá vendo tá vendo tô tentando no sol que ela seca praticamente na hora gente agora eu vou dar uma pausa aqui vou voltar com vocês quando já tiver pintado tá aqui pessoal o vaso ficou assim ó é um laranja bem forte eu acredito que no vídeo que ele vai tá aparecendo vermelho né mas aí agora pessoal pra ficar um serviço completo aqui ó essa resina acrílica a base de água tá vendo ela custou 59 reais tá tapei que o nome para não aparecer não aparecer né aí eu vou passar agora aqui por dentro pra fazer hipermeabilização tá ó ela tem essa coisa branquiçada mas só que depois ela fica transparente gente essa resina ela é muito boa porque parece que essa que fica fica tipo esmaltada tá vendo ó brilhante ó fica muito boa e tem uns 10 minutos que eu pintei tá sequinho tá vendo ela seca muito rápido bom gente o vídeo não ficar muito longo eu vou acabar de aplicar aqui e vou começar já a montar montar o eu falei arranjo mas não é arranjo né é um vaso com cactos tá bom bom pessoal como ele vai ficar aqui no tempo tá vendo não tem sombrite não tem telhado não tem nada eu botei uma boa camada de caco de telha pedaço de tijolo um pedaço de um dedo assim de essas mãozinhas aqui ó vou aproveitando tudo tá vou ter uma boa uma grossura assim ó uns 4 dedos de caco de telha porque como eu disse ele vai ficar aqui no tempo então se chover vários dias não vai ter problema algum eu não vou estar usando aquele substrato que eu faço tá eu vou estar usando essa terra vermelha aqui ó que é uma terra aqui mesmo da da minha casa aqui ela é bem levinha bem soltinha tem bastante matéria orgânica que se decompõe né como folhas tá vendo então é bem drenado e como esse cacto não tem muita frescura aí eu vou estar usando esse aqui tá gente eu só não vou mostrar plantando porque agora estou sozinho aqui não vai ter como assegurar o cacto ele é pesado e com muitos espinhos aí eu já vou trazer ele plantadinho tá aí eu outra dica que eu dou como esse vaso é muito grande pesado eu já vou plantar ele aqui no lugar pra não vou mexer mais nele tá bom gente não repara o jardim cheio de folha não que ainda não deu tempo de eu varrei mais tarde eu vou então agora eu já vou trazer ele plantado tá bom bom pessoal finalizei o vaso aí usei essa pedrinha aqui ó é pedra cristal tá quem quiser aprender como que eu faço a pedra aqui sem gastar nem um real nem um centavo aliás né deixa nos comentários que eu botar ensinando a fazer ela é bem bonitinha dá um acabamento bem legal no vaso sem gastar nada né eu faço eu obtenho essa pedrinha aqui de graça ó bem legal né bom pessoal agora eu vou mostrar como que ficou o vaso olha só eu achei o resultado gostei muito achei que ficou muito bonito tá vendo ó aí plantei esses cactuzinhos pequenininhos aqui em volta para ver se eles se desenvolvem aqui tá vendo ó botei essa pedrinha que eu preparo ela fiz toda a volta eu botei os cactuzinhos achei que ficou bem bonito né imagina botar na varanda de uma casa de um apartamento né pode se mostrar de longe aqui ele ficou tão grande que não cabe na imagem está vendo gente na varanda de apartamento né como eu disse eu achei que ficou super lindo né dá uma pausa para tirar aquele balde dele pessoal lembrando né para quem tá chegando agora que eu que faço esse vaso tá então fica pra mim fica barato porque tô mostrando de longe pegar inteiro né porque se fosse depender de eu comprar um vaso assim com a uma um cacto desse eu já vi em garden né custa mais de 400 reais um vaso assim com essa pintura com essa pintura assim de resina e um cacto desse eu já vi por 400 reais né o cacto no caso quem me deu foi minha mãe então obrigado mãe muito obrigado mesmo adorei o presente né fiquei muito feliz com cacto muito bonito e o vaso eu fiz então pra mim só o super barato né bom pessoal essa foi uma ideia aí que eu dei né de cacto e pintura eu achei que ficou muito bonito muito bonito o verde o branco o verde do cacto branco das pedrinhas e o laranja provavelmente vocês devem estar vendo vermelho né mas eles contar contraste nossa língua chegou enrolado achei que ficou muito bonito bom pessoal esse foi o vídeo de hoje quem gostou já deixa aquele like quem não for inscrito no canal e gostar desse tipo de conteúdo se inscreva fiquem todos com deus e até o próximo vídeo